Olá amigos clientes, estamos aqui com esse magnífico tapete oriental cazaque, caucasiano, legítimo, cores vivas, belíssimo, tapete de grande valor no mercado, mede 1,80 por 1,30 de largura, cores vivas, estado semi novo, já lavado, pronto para uso. O tapete do Cazaquistão, que é um país ao sul do Cáucaso, faz mais ou menos fronteira do Irã com Azerbaijão, tapete belíssimo, oriental, olha essa cor viva, ponto firme, impecável estado semi novo, belíssimo tapete, olha essa lã macia, belíssimo tapete, frete grátis para todo o Brasil, envio o certificado de origem, belíssimo, está perfeito, confira minhas qualificações, grande abraço.